O acidente aconteceu no domingo à noite, por volta das oito e meia. Walter Luiz de Lima estava ao volante do carro com placas de aneias marques, mas próximo à comunidade de Vista Alegre, perdeu o controle e saiu da pista. Ao deixar o asfalto, o automóvel capotou e todos os ocupantes acabaram feridos. A situação mais grave era a do motorista, que foi levado ao hospital pelo SAMU, mas sem risco à vida. Lucas Berlato e Cassiano Carlos Stodusk e Majeski também acabaram feridos, mas com menor gravidade. Militares da PRE também foram enviados para atender a ocorrência, e após o registro das informações, providenciaram a remoção do veículo.